Queria se fosse hoje, este dia Agora mesmo eu deixaria de sofrer Outra vida, lindo, fruto Com Jesus iria viver Agora mesmo eu deixaria de sofrer Outra vida, lindo, fruto Com Jesus iria viver Amando, lindo, tua vinda, ó Senhor Pois eu atento contigo descansar Às vezes passam os momentos a meditar Se Jesus voltasse hoje Eu não sou, teria mais Às vezes passam os momentos a meditar Se Jesus voltasse hoje Eu não sou, teria mais Amém 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 Amém